Estamos em constante aprendizado e ampliar o conhecimento só traz benefícios. Pensando nisso, a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL Itajaí, lança hoje o CDL Capacita. É um projeto criado para oferecer qualificação para pessoas que tenham interesse em melhorar, em qualificar os seus negócios de forma inteligente, saudável, sustentável. E quem vai explicar para a gente como vai funcionar o CDL Capacita é o Alexandre Bernardo, que é Diretor de Tecnologia e Inovação. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo a ver mais. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, passando mais informações sobre esse grande centro de capacitação dos empresários e aqueles que também querem aprender a empreender. E um assunto muito interessante, né, Alexandre? Mas a gente quer saber por que oferecer um projeto como esse, né? Como surgiu a ideia do CDL Capacita? Hoje a gente vê que muitas pessoas que gerem suas empresas, elas têm uma grande dificuldade de ter essas informações, ter informações de gestão, de como fazer com que a sua empresa realmente decole. E com a CDL vendo isso, a gente procurou fazer essa trilha de conhecimento para os empresários de Itajaí. E aí vocês vão dividir aí essa qualificação em diferentes módulos? Vai ter aula teórica, prática? Como que vai funcionar? Sim, eles vão acontecer com nove módulos. Ele vai começar com gestão empresarial, depois vai para vendas, nós vamos ter marketing digital, oratória, RH, direito empresarial, contabilidade empresarial, tem muita informação. E que tipo de conteúdo, assim, quem participar vai ter acesso, como que vocês escolheram esses temas também para abordar? Foi uma decisão vendo as dificuldades dos empresários, das pessoas? Sim, a gente lá na CDL são vários empresários. Então todos já passaram muita dificuldade em gerir os seus negócios e a gente mais ou menos tem uma experiência daquilo que realmente faltou a gente saber para gerir. Então com isso a gente procurou montar exatamente as matérias que a gente precisava ou sentimos falta para ter essa gestão necessária, né? E como que funciona assim? Somente quem é associado da CDL vai poder participar, se inscrever, quais valores? Os valores, eles são muito em conta pelo fato de nós sermos uma associação que não tem fins lucrativos. Então quem quiser fazer vai ter um nível de conteúdo muito elevado com custo bem acessível. Será para todos, para você que quer aprender a empreender, é você que tem empresa, que quer aprender a gerir a sua empresa, você vai ter muita informação nesse treinamento. Você falou que serão nove módulos, né? E como que vai funcionar assim? Tem que fazer desde o início? A pessoa interessada vai poder se inscrever só em um módulo, digamos lá pela metade, um independe do outro ou não? Perfeito. A gente fez uma trilha de conhecimento. Certo. Então ele vai seguindo uma sequência lógica de fatos. Mas se eu não quiser seguir essa sequência, eu quero pegar somente um módulo, então eu posso realmente me matricular somente no módulo que eu quero fazer. Alexandre, o pessoal que está ligadinho ver mais, assim, ficou interessado, como que faz para ter mais informações, para se inscrever também? É muito fácil, é só entrar em contato com a CDL Itajair, com a equipe comercial lá, eles vão passar todas as informações, valores, o dia, a hora que vai começar, então você vai conseguir fazer a sua matrícula e estar junto com a gente nesse grande treinamento. Inclusive o telefone da CDL agora está na tela, né? Para quem quiser, aí anote e faça a ligação para lá. Qual que é o diferencial do CDL Capacita e perante outros modelos de capacitação que estão disponíveis no mercado? Perfeito. A gente procurou fazer exatamente aquilo que precisava os empreendedores saber, as informações que realmente ele precisa. A necessidade. A necessidade. Não vai ser aquele negócio de encher linguiça e tudo, não, vai ser realmente aquilo que ele precisa. São tudo profissionais que atuam já na área, especialistas. Nós vamos ter um grupo de relacionamento entre professores e alunos, onde ele vai poder aprender na prática tudo que está, toda a matéria que foi pensada e ele vai poder tirar essas dúvidas quando ele for implantar na sua empresa. Então, ele aprendeu na sala de aula, vai implantar na sua empresa, ele vai ter um contato, ele vai poder ligar o professor, olha, estou com essa dúvida. Então, ele vai ficar muito mais fácil de ele conseguir implantar tudo na sua empresa. Ele não vai sair simplesmente com uma apostila embaixo do braço, ele vai sair com muito conhecimento. E pelo que o Alexandre falou, não é aquele curso que você vai ficar sentado o tempo todo, né? Então, vai poder participar, vai ter essas atividades práticas que com certeza isso enriquece ainda mais o aprendizado. Sim. A gente procurou fazer muita prática. A gente disse que no mínimo a gente quer fazer 70% de prática. Então, as pessoas vão aprender e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. Maravilha. Vai ter aí dever de casa para a galera. Muito. O lançamento acontece hoje e as aulas iniciam ainda nesse mês de março. Quarta-feira que vem. Ah, já na quarta-feira que vem. Corram, façam sua matrícula. Tem limite aí de vagas? Tem um número pequeno porque exatamente vai ser muita prática, então a gente precisa ter espaço, montar equipes. Então, vai ser um número bem reduzido de pessoas. Então, se você tem vontade de fazer, corra porque as vagas são bem limitadas. E as aulas vão acontecer na própria CDL? Na própria CDL, nas quartas-feiras, das sete e meia da noite às dez horas. Vai ter um coffee break bem legal, todos os dias. Vai começar em março e o último módulo vai acabar final de novembro. Ótimo, Alexandre. Muito obrigada pelas informações. Aí, então, se você ficou interessado, faça, entre em contato com a CDL para participar. O telefone está aqui na tela. Tá certo, Alexandre? Tá certo. Muito obrigada. 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 Obrigado.